São raras exceções aí que a gente realmente precisa de correspondente, de advogado fazendo diligência local na área previdenciária. Hoje o INSS, ele é digital. Hoje a justiça, ela tá totalmente digitalizada. Hoje o próprio cliente tem uma maturidade digital maior. Hoje a gente tá num outro mundo. Deixa eu te fazer outra pergunta, em cima do que você colocou, que é o previdenciário, previdenciário mesmo. Ele não, você falou sobre a necessidade às vezes de contratar um correspondente. Dentro do direito previdenciário, ou mesmo dentro do processo de vocês, mesmo com a justiça 100% digital, você ainda tem essa necessidade de atuar com o correspondente? Ele atua mais na via administrativa? Porque assim, eu tô extrapolando minha questão aqui, mas eu imagino que a parte judicial é contra a receita, imagino que isso deve acontecer também via digital, né? Via... eletronicamente, que eu tô querendo dizer. A receita que eu digo pra evidência é meio que tá lá institucionado, é institucional, é federal, é um órgão federal. Creio que isso já facilita. Ou tô errada. Ou as audiências são locais, vocês precisam de serviços pontuais. Eu só queria entender como é que entra o parceiro nessa jornada. Não, tá certíssima, Dani. Hoje a realidade é completamente outra, né? Então, são raras exceções aí que a gente realmente precisa de correspondente, de advogado fazendo diligência local, né? Na área previdenciária. Hoje o INSS, ele é digital, né? Nós temos aí o meu INSS digital. Hoje a justiça, ela tá totalmente digitalizada, né? Hoje o próprio cliente tem uma maturidade digital maior, né? Do que 2013, por exemplo, 2014, quando a gente tava iniciando. Hoje a gente tá num outro mundo, na verdade, né? De como a gente era lá atrás. Então a gente precisou sim já, em outras épocas, utilizar mais, né? Desses profissionais, enfim, pra conseguir fazer diligência em loco, conseguir, às vezes, uma documentação que o cliente não conseguia, não tinha como conseguir, enfim. Audiências, né? Sejam elas administrativas ou judiciais. Hoje, exatamente, hoje a grande maioria das audiências, em virtude da pandemia, a pandemia, ela deu um salto quântico aí na digitalização dos escritórios de advocacia, né? Porque veio uma onda, né? Ou vai ou vai, né? Ou vai ou vai. Quem ficava pra trás ia se afogar, ia morrer. Então não tinha o que fazer, na verdade. O mundo como um todo, né? Então a gente teve aí uma aceleração muito acentuada aí em termos de maturidade digital e isso facilitou bastante, né? Mas você tá completamente certa. Hoje, cada vez menos, né? Se é necessário isso. Mas eu gosto sempre de deixar claro porque a gente normalmente conversa com advogados da minha geração, por exemplo, que veio e entendeu e sabe como é um escritório convencional, né? E tá nessa fase de transição, né? Então esse tipo de discurso, né? Mostrar que existe também pra quando existir essa necessidade, existe aí como você contornar e atender isso de maneira muito tranquila, né? Eu acabo deixando os meus parceiros mais confortáveis, né? Com essa situação. E aí 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 E aí